Olá a todos, preparados para mais uma aula de ginástica do Meixa-se para a Vida, de esporte sénior? Ok, hoje vamos fazer a aula número 2. Para o dia de hoje, vão fazer a aula comigo, sou a professora Joana, com o professor João e a professora Tânia. É preciso apenas um colchão. Se não tiverem um colchão, podem sempre dobrar uma manta, como eu fiz. Vamos lá começar o nosso aquecimento, então? Para começar, vamos fazer um breve aquecimento articular. Vamos fazer 8 repetições. Vamos começar com o nosso pescoço para um lado e para o outro. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E parou. E vamos olhar para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E 5, e 6, e 7, e 8, e parou. E vamos olhar para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. E 4, e 5, 6, 7 e 8. E vamos rodar os nossos ombros para trás. Isso, roda bem. 4, 5, e 6, e 7, e 8. E para a frente. Isso, roda bem. 5, e são mais 5, 6, 7, e 8. E os nossos bracinhos. Vamos fazer um para cima e um para baixo. E insiste. Insiste. E mais 5, 6, 7, e 8. Vamos colocar a mãozinha na cintura. E vamos rodar para um lado. Roda bem. Vamos fazer 4 para um lado. E 4 para o outro. Vamos rodar bem a nossa cintura. Isso. Ok. E vamos estica lá em cima. Estica, estica. 5, 6, 7, e 8. E troca o outro lado. Para cima. Para cima. Para cima. 5, 6, 7, e 8. E vamos agora rodar o nosso tornozelo. Roda, roda. Isso. Continua. 5, 6, 7, e 8. E o outro. Roda. Quero-vos lembrar também que vamos ter sempre uma aula para vocês. Todas as segundas, quartas e sextas, às 10 da manhã, no Facebook da Câmara Municipal de Torres Pedras. Ok? Vamos agora puxar o nosso joinha em cima. Puxa. 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 E se são mais 5, 6, 7, 8. E em cima. Estica. Vamos. Estica lá em cima. Força. Em cima. Mais duas. Calcanhada. Atrás. Puxa. Isso. Muito bem. Mais 5, 6, 7, e balança. Balança. Boa. 4, 3, 2. Vamos repetir o joelho. Puxa. Isso. Vamos. Lá em cima. 4, 3, 2. Estica o bracinho. Cima. Bora. Cima. Mais 4, 3, 2, e calcanhar. Isso. Atrás. Mais 4, 3, 2, e o balanço. Vamos. E são 4, 3, 2, e 1. Vamos afastar agora as nossas perninhas e vamos fazer o agachamento. São 20 repetições. Vamos descer e subir. Isso. Só. Vamos lá. Não se esqueçam que o joelhinho não pode passar a ponta do pé, ok? Vamos. Agora embaixo. Boa. Continua. Isso. São mais 10. 1, 2, 3, 2, e 1. Respira. Mais uma vez. Inspira fundo. Respira. E vamos ter que o pulso ao colchão. Tchau. Obrigado, Joana. Olá a todos. Bem-vindos a mais uma aula do Desporto Sénio. Agora, depois do aquecimento dado pela Joana, vamos então passar à parte do treino de força. Hoje vamos incidir principalmente nos glúteos e na parte abdominal. Vamos começar então em 4 apoios, com as mãos arrastadas à largura dos ombros e apoiadas nos joelhos também, e vamos esticar uma perna atrás, alterando com a outra. 3, 4, vamos fazer 30 repetições. 5, 6, tentei manter sempre o tronco direito. 9, 10, inspira quando junta o joelho abaixo. 10, 15, 15, 16, podem também fazer com apoio no antebraço. 19, 20, 21, 22, manter os braços sempre paralelos. 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Próximo exercício, vamos fazer a prancha e vamos apoiar as mãos, à largura dos ombros também e apoiar os pés. Tentem manter o tronco sempre direito, se quiserem podem fazer com o apoio nos joelhos. E vamos levantar uma mão em cima, alternando com a outra. 3, 3, fazemos 20 repetições. 4, 5, 6, e inspira quando baixa a mão, expira quando levanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, Vamos então passar para a posição de deitado, a barriga para cima. Fletindo das pernas, com os pés apoiados no chão, vamos colocar as mãos nas coxas e inspiramos. E aí expira e sobe os ombros, fazendo deslizar as mãos nas coxas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 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 21, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 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 30 Na mesma posição, mas agora com as mãos apoiadas ao lado do ponto Pés apoiados no chão E vamos subir a bacia Inspiramos e expira e sobe a bacia Dois Três Quatro Quinze repetições também Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze 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 E quinto O próximo Vamos levantar as pernas Tentem manter um ângulo de 90 graus E daqui vamos trazer os joelhos ao peito E volta à posição inicial Dois Três Quatro Cinco Seis E as repetições também Sete Oito Inspira quando vai à frente Inspira quando puxa os joelhos ao peito Dez Onze Onze Doze Doze Treze Quatorze E quinze Podem manter a mesma posição Espero que tenham gostado E agora vou espaçar a Tânia Beijinhos e abraços E até à próxima Obrigado João Vamos lá então aos nossos alongamentos Com muita calma Puxar o joelho Bem gostadinho ao peito A outra perna bem esticada E deixar alongar Podem contar até doze Calmamente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Onze Doze Troca de perna Mesma coisa Bem gostadinha Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze As duas pernas Passando as mãos pelo meio Agarrando junto Aos calcanhares E puxando bem Na direção do umbigo E fica Os alongamentos são fundamentais Para que possam Ter um retorno à calma Do esforço Que acabaram de fazer E descontrair Dez Onze E doze Solta Depagadinho Vai esticar completamente Pernas e braços Bem esticadinho Imaginem que alguém Está a puxar os braços E outra pessoa A puxar as pernas E estica Compreitamente Todo o corpo Nove Dez Onze E doze Pernas e doze Pernas e solta Vamos virar Dez Para baixo Com uma calma Volta a esticar Completamente A cabeça Virada Para baixo E estica Tudo Seis Sete Oito Nove Dez Onze E doze As mãozinhas colocadas Debaixo do peito Empurra o chá Até onde puder Sem fazer esforço Sem ter nenhuma dor Pode baixar ligeiramente Só até aos cotovelos Ou pode ir Até onde se sentir confortável Dez Onze E doze Utilizando uma mão Encostando a cabeça Fazendo a almofada Puxa o pé Encosta bem Ao glúteo Ao rabiosca E fica Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Troca para o outro lado Mesma coisa Do lado contrário É importante Que mantenham sempre A barriga bem virada Para baixo E a bacia bem Encostada Ao chão Oito Nove Dez Onze E doze Solta as duas pernas Empurra o chão E vai tocar O rabinho Lá para trás Sentando o mais Perto dos pés Possível Esticando bem Os bracinhos Vamos a ferir E fica Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Sobe bem Devoladinho Braços Bem esticadinhos Mãozinhas Bem colocadas Debaixo dos ombros Os joelhos Bem colocados Debaixo da bacia Enrola Tudo Completamente Bem No rolo Como se fosse Indato Ou sem nada Deixa cair Mantendo os braços Bem esticados Pinando o rabinho Lá para trás E levantando Olhando Levantando a cabeça Olhando em frente E fica Volta A enrolar Tudo novamente E volta A baixar Nunca tome os braços E coloca dos joelhos E vai inspirar E dar uma espreguiça Dela Beijinhos Até à próxima Tchau Tchau Amém.